História. A arte de inventar o passado. Ensaio de teoria da história. Durval Moniz de Alquerque Jr. Eduzca, edição 2007. Parte 3, capítulo 13. Os nomes do pai. A edipianização dos sujeitos e a produção histórica das masculinidades. O diálogo entre três homens. Brasiliano, Foucault e Deleuze. Nota da tradução. Texto originalmente publicado em Alfredo Veiga Neto, Margarete Rago, Luiz Orlandi, Organizadores, Imagens de Foucault e Deleuze, Ressonâncias Nietzscheanas, Rio de Janeiro, DP e A, 2002, p. 111 e 122, p. 219 a 228. Epíteto. Liberar o homem da função de pai. Fazer nascer o novo homem ou o homem sem particularidades. Reunir o original e a humanidade, constituindo uma sociedade de irmãos como nova universalidade. Fim da citação. Bartleby ou a fórmula. In. Crítica e Clínica. Guilis de Leuze, p. 97. Citação. Havia uma neblina e não percebi direito os movimentos de meu pai. Não vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala. A folha de cor fustigou-me às costas. Uivos, alaridos, inútil. Extertor. Já então, eu devia saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo. Era um pobre diabo. Achava-me, num deserto, a casa escura triste, as pessoas tristes. Penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal-assombradas. Cerravam-me, ou cerravam-se as portas e as janelas. Do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos dúgubres, minha irmãzinha engatinhava. Começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso segurando-me. Um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes, comparadas ao que eu senti depois, quando me ensinaram a carta de ABC. Valia um pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões, moviam-me em desespero. O suplício durou bastante, mas, por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro, a magnetizar-me. Os gestos ameaçadores, a voz rouca, a mastigar uma interrogação incompreensível. Solto, fui arroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluço, gemer baixinho e embalar-me com os gemidos. Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão, a que desprendera a fivela quando se deitara. Resmungou e passou a passear agitado. Tive a impressão que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram o refúgio, onde me abatia, aniquilado. Pareceu-me que a figura imponente minguava e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou, conservou-se longe, rodando, inquieto, depois se afastou. Sozinho, vi-o de novo, cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, insignificante, tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. Nota 1. Este trecho do livro Infância, escrito por Graciliano Ramos e publicado em 1945, repete um tema recorrente na maioria dos discursos memorialísticos ou biográficos escritos por homens que viveram a infância entre o final do século XIX e o começo dos anos 30 do século XX. No espaço que viria a se tornar o Nordeste, ou seja, a relação de conflito entre pai e filhos, um certo desprestígio da figura paterna aos olhos de seus descendentes, um certo vazio ou ausência de paternidade, a orfandade de pai, o não do pai. Nota 2. Comparados com os avós, estes pais aparecem como figuras frágeis, decadentes, trágicas, figuras às vezes arrogantes, injustas, discricionárias, compensando seu desprestígio social com atitudes de déspota em relação a seus subordinados e a sua mulher e filhos. Mesmo para constatar sua ausência, no entanto, o pai é o ponto de partida de toda a narrativa. É o seu nome que dá origem e sentido a toda a trajetória posterior da vida de quem é biografado. O nome do pai, ou o não do pai, serve de origem a uma identidade de sujeito masculino que se elabora como sua projeção, como sua continuação ou como distanciamento doloroso e traumático. O pai e mamãe, o papai e mamãe, é colocado sempre como ponto de partida para se pensar qualquer sujeito, sua identidade, sua masculinidade. Nota 3. Na origem, é de bom, embora em triângulo pouco virtuoso, embora em triângulo pouco virtuoso. Freud parece reverberar por toda esta literatura no gesto que idipianiza. Nota 4. Todos os sujeitos, remetendo-os à família como lugar de origem, como lugar de construção de um eu fechado e centrado em torno do nome do pai, de sua fala e de seu falo. Os discursos biográficos ou memorialísticos se obstinam em pensar papai e mamãe à forma pessoal e parental não como construções históricas, não como lugares de sujeitos elaborados culturalmente, não como pontos de chegada, mas sim como ponto de partida de qualquer identidade, como pessoas e não como trajetos e devires. O pai se torna neste ponto inaugural, este zero da história. Em lugar do nome da história, o nome do pai, aquele que é a lei, primeira, experiência de justiça, aquele que, ao dizer não, corta qualquer fluxo, barra qualquer fuga da estabilidade. Nota 5. A família se torna esta célula mater que pare sujeitos como contínuos de si mesmo, diga o nome de família e comece a explicar quem você é. Fale quem é seu pai e sua identidade estará assegurada. Mas o texto de Graciliano se torna possível porque a história parece vir invadindo de forma sutil o território encantado da família dita patriarcal. este parece começar a perder consistência, a se caotizar, a se desterritorializar, cair na vida, na história. Com o mundo moderno, outras forças parecem competir com este pai todo poderoso, criador do céu e da terra, origem de toda autoridade. O adulto pode agora olhar para as crianças que foi e perceber que toda a crueldade do pai exprimia uma fraqueza crescente. Pais que viam seu poder minguar socialmente, a história deixando a casa escura e triste como cemitérios e ruínas mal-assombradas, a figura imponente do pai minguando, ganhando contornos lastimáveis. O texto de Graciliano ressoa o que Gilberto Freire, nota 6, nomeou de crise da família patriarcal que entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX teria alterado a estrutura familiar, as relações de gênero, inviabilizado formas de ser masculino e feminino, tornando homens obsoletos e impotentes cujo nome perdia importância e respeito à autoridade em nível social. O nome do capitalismo e seu modo de produção de subjetividades pareciam vir se sobrepondo a esta figura original. O pai de figura que produz aparece agora como figura que é produzida e consumida. O pai de força original torna-se força derivada. Nota 7. A história e seu fluxo desterritorializava este lugar de identidade que era o nome do pai, A sociedade burguesa do anonimato faz estes nomes se perderem como referência central das identidades masculinas. Outras instâncias passam a ser importantes centrais de distribuição de sentidos e modelos para a produção da subjetividade masculina. O Estado, a empresa, a instituição pública, à medida que a economia, a política, a cultura se desfamiliariza. O pai aparece em toda a sua pequenez. Graciliano pode perceber o quão diminuto era o poder de seu pai, que levava uma vida de classe média, tendo sempre que se curvar para o governante de Platão para não se ver jogado entre os considerados estratos inferiores da sociedade. José Lins descobre na escola de Itatibaia o quão pequeno era o poder de seu avô. Descobre, com tristeza, que o seu poder vinha de fora dele, dominava-o, passava por ele. Não emanava dele. O modelo discursivo da biografia que partia do pai para deduzir o mundo caminha para se inverter. O pai é descoberto como ser diminuto de um mundo vasto e ameaçador. Nota 8 O nome do pai que o seu poder que o seu poder parecia representar contra a entrada na história parece se esgotar. Agora jogados do mundo, todos têm que fazer suas próprias histórias e descobrem-se menores e abandonados. No texto de Graciliano, a criança que inicialmente via o mundo por fragmentos assignificantes como nebulosas, como nuvens que desenhavam em seus fiapos diferentes e etéreas figuras como objetos parciais fragmentários e sem identidade vai perdendo com cada gesto do pai e da mãe através do grito da sua, do medo do dar sentido a cada objeto sentido único significado despótico inclusive para seus próprios órgãos que se tornam corpo unidade de significação significante original de todas as significações na ameaça paterna de esquartejar o seu corpo de pancadas a aprendizado o aprendizado da unidade do corpo do ser a mão cabeluda a assegurar o chicote ameaçador é acompanhada do dedo acusador que diz tu fizeste alguma coisa és alguma coisa tem de ser alguma coisa tu és queiras ou não um corpo organizado na ameaça um ser constituído no medo medo de cinturão que circunda o corpo e o afivela na angústia aterrorizante da ameaça do despedaçamento o aprendizado do eu do pai da ordem dos sócios no suplício a sujeição a ordem social a invaginação de um eu a força que desenha a curvatura de uma identidade de sujeito que dobra um ser do ser miúdo e insignificante como aranhas que trabalham na telha negra a um ser preso na teia do discurso identitário edipianizante familista e masculino as comunicações aberrantes das matérias da expressão ao não formado do corpo sem órgão se opõe a comunicação berrante do pai o grito do pai que repercute em seus ouvidos para toda a vida que lhe impõe uma ordem subjetiva e corporal que lhe interpela o que vai ser quando crescer nota 10 citação naquele tempo a escuridão se ia dissipando vagarosa acordei reuni pedaços de pessoas e de coisas pedaços de mim mesmo que boiavam no passado confuso articulei tudo criei o meu pequeno mundo incongruente às vezes as peças se descolavam e surgiam estranhas mudanças os objetos se tornavam irreconhecíveis e a humanidade feita de indivíduos que me atormentavam e de indivíduos que não me atormentavam perdiam os característicos nota 11 o pai que antes transmitia um sangue uma hereditariedade um nome de família um status social e político agora parece se psicologizar transferindo um caráter uma psique um inconsciente participando da estruturação de um ego que se individualiza na extensão e na tensão com esta figura fundadora do eu a história destes homens passa a ser contada como um intervalo entre pais do pai original ao pai virtual que se tornaria no futuro crianças que ao se tornarem adultos e pais medirão em seus textos a distância que os separa da forma de ser pai que conheceram meninos textos que se escavam na busca de estabelecer uma continuidade entre os nomes como se diz pai mas que horrorizados desentranham a diferença cartografam os devires que atravessam esta figura e a arrastam para adquirir rostidades dísperes corporeidades diáfanas emergindo de diferentes formas ao longo do século textos que possibilitam a descoberta do fracasso em ser cópia ou o mais aterrador o mapeamento do vazio do que deveria ser copiado poder do pai que se descobre exterior a si mesmo a força do fora que o constitui que o subjulga e humilha que o repõe como lugar vazio aquele ocupado cada vez mais por outras instâncias sociais e sentidos outros um grito que se descobre eco de outros que se torna discricionário deslocado do sujeito que se descobre assujeitado no fim para este pai resta pena legítima ressentimento mas mesmo em déficit eles aparecerão nas biografias e memórias como esta proibição mesma que constitui cada um como sujeito completo pai proibição da diferença produzindo o indiferenciado o semelhante estes textos falam da angústia crescente de homens que ouvem em vários lugares do social a mensagem seja como seu pai mas que não querem e sabem que não podem ser como eles homens que tem que lidar com a transcendência do falo como significante central de uma sociedade pensada e vivida no masculino mas que tem que lidar com a fragilidade das encarnações históricas deste símbolo transformado em alegoria nota 13 o texto de Graciliano é exemplo de como uma fala vai lentamente edipianizando seu próprio sujeito mas que ao mesmo tempo fala do quão dolorosa foi esta experiência pai e mãe no começo figuras paradas figuras indecisas parciais simples pedaços grandes incógnitos rusgas olhos raivosos bocas irritadas e sem lábios mãos grossas e calosas pancadas pragas tilintar de esporas batecum de sapateiros nos tijolos gastos foi o medo que foi dando consciência a estas figuras através dele lentamente se delinearam dois seres que impuseram obediência e respeito nota 14 mas ao mesmo tempo estas figuras são abordadas pelo adulto que as recorda como seres históricos como seres apartados dele pelo tempo como figuras relativizadas e desgastadas com a distância em que já ia sua infância que parece ser uma fase encantadora da vida porque nela tudo era encantado todos os sentidos e gestos pareciam ser possíveis para tudo e todos para Graciliano seus pais eram agora apenas memória recordação só no discurso era possível ainda revivê-los reencarná-los mas eles não teriam sido sempre fala como teve conhecimento de que existiam se não porque falaram e gritaram me respeite sou seu pai me obedeça sou sua mãe Graciliano parece nos falar da dolorosa descoberta de que os significados é que constituem os significantes de que antes de ser um significante central seu pai sua família seu produto de atribuição de sentidos social e culturais são produtos de atribuição de sentidos sociais e culturais mais do que pontos de partida da história são resultados do processo de individuação que a nossa forma moderna de produzir sujeitos no ocidente implica que nossa forma de pensar individualizante convoca nota 15 seu pai mais do que a encarnação do fala é a encarnação da fala seu texto parece nascer da angústia da descoberta do pai e de si mesmo como produto de fragmentos de fala e de gestos da descoberta da diferença entre ele e o pai não como diferença carnal mas diferença discursiva da descoberta do que de que o falo fala historicamente disse de diferentes formas de que são outras falas que estão na base da construção do falo como significante despótico nota 16 como se agarrar ao nome do pai da família para garantir a identidade se essas próprias identidades estavam em questão na sociedade capitalista e burguesa que se estabelecia ao ganhar historicidade a figura do pai se fragiliza como referência subjetiva para esta nova geração de homens que se sentem perdidos e fracassados na sua busca de repetir o pai como encontrar o rosto original do pai seu sentido último de tudo na sociedade moderna parece ser remanejamento deslocamento dispersão as figuras destes pais aparecem agora como dias disparates impossível de cópias se eles figuram o falo estes parecem se fragmentar numa miríade de seres cada vez mais insignificantes pensar pai e mãe e filhos como lugares de sujeitos instituídos socialmente e historicamente pensar a identidade individual feminista e edipianizada como uma forma histórica de constituição de sujeitos de produção de subjetividades pensar a triangulação edípica como possível apenas numa dada realidade social aquela da sociedade moderna ocidental de família nuclear e burguesa mas que no entanto é tomada como essência de toda subjetividade não importando tempo e lugar sendo a base para a leitura de qualquer passado pensar que a masculinidade e a feminilidade se dizem de várias maneiras e se praticam de várias formas foi possível a partir da contribuição do pensamento de dois homens que também foram indivíduos que um dia foram edipianizados que carregaram um dia mesmo a contragosto o nome do pai ou seja Michel Foucault e Guilherme Deleuze Foucault e Deleuze nota 17 nos falam da corrosão obstinada dos sentidos atribuídos aos sujeitos da modernidade ao contrário do que os pais do pensamento moderno ocidental tentaram mostrar o sujeito não é transcendental não é universal é histórico e contingente nota 18 Foucault e Deleuze se divertiram muito afinal a forma que pensavam visava a divertir os sentidos com a afirmação constante de que haviam matado o sujeito da história e de que era impossível com eles pensar a transformação histórica pois falava do sujeito da ação a história se passaria na impessoalidade da estrutura o sentido se daria no murmuro incessante dos discursos logo quem daria movimento a um processo de mutação quem desvendaria o sentido correto do mundo da história da política da vida enfim ora antes de terem expulsado o sujeito da história Foucault e Deleuze pensaram os sujeitos como produtos históricos portanto pensaram os sujeitos no plural como uma construção sempre inacabada em vez de sujeitos processos de subjetivação lugares de sujeito constituídos pelas relações de poder e pelos saberes nota 19 em vez de ser do eu subjetividades plurais modos de ser culturalmente produzidas o sujeito não como aquele rosto que se descobre sempre na origem e que se diz e se dá a ver sempre na mesma forma subjetividades como pluralidades como fluxo incessante de constituição e desmanchamento de figuras e de sujeitos como plano de consistência trabalhados incessantemente por devidos por linhas de fuga nota 20 o sujeito de retorno incessante a um ponto de origem a volta de uma dispersão constitutiva o sujeito de ser e estar a devir Foucault e Deleuze nos desafiam a pensar os sujeitos fora desse jogo de espelhos em que a ênfase se dá na repetição e não na diferença no contínuo e não na ruptura um sujeito não psicológico sujeito sem uma cadeira de significação sem uma cadeia de significação ligando sem rupturas nem descontinuidades a obra a vida a vida a um passado familiar a família do pai o texto a um acontecimento que é núcleo de sentido eu nasci e nasci de um pai a fala ao falo é preciso abandonar essa trajetória que nos leva de um sujeito em germe de uma promessa de sujeito a um sujeito acabado fechado girando em torno de uma identidade para seguir o movimento pelo qual essa identidade se abre pouco a pouco sobre um espaço em que outras possibilidades de nomeação tomam volume revelando no limite que a linguagem é a sua possibilidade de existir e de se proliferar temos um nome mas podíamos ter qualquer um este nome não nos contém possibilita-nos impere-nos a busca incessante do sentido que como vórtice como redemoído sertão pode nos tragar e nos entregar aos demônios do sem sentido das mutações diabólicas do mundo da divisão das segmentações esquizo graciliano que busca incessantemente a palavra adequada a cada coisa que rasura incessantemente seus originais buscando na sua volúpia realista a palavra a frase que seja capaz de se adequar a uma realidade que lhe é exterior e que dela deve ser a tradução do sentido definitivo que se exaspera com qualquer excesso de sentido escreve em busca de sua verdade de sujeito escava suas memórias na peregrinação sofrida de um sujeito em busca de si mesmo constrói sua biografia na tentativa de estabilizar uma imagem de si para si mesmo o resultado é a angústia de concluir que certas coisas existem por derivação e associação repetem-se impõem-se e em letra de forma tomam consciência ganham raízes nota 21 sua memória e imagem do pai e da mãe eram feitas de fragmentos de acontecimentos mas também de lendas de fatos que de tanto repetidos tornavam-se verdades e convenciam de que realmente haviam existido nota 22 mesmo a história nacional era um romance que os meninos barbados folheavam largavam retomavam deturpavam caíam nos sucessos vulgares eram também contos de fadas nota 23 mas desde os princípios de sua figura de sujeito é desenhada ele próprio pelo próprio fracasso desculpe mas desde o princípio sua figura de sujeito é desenhada pelo próprio fracasso em ser conforme o pai desejava a mãe sonhava o professor ensinava sujeito que aprender a ser a se ver como fracassado pequeno inútil mesquinho chifre nota 24 figura trágica e não épica figura em déficit de masculinidade de virilidade o não do falo na sua escrita a descoberta dolorosa do vazio de si de que é apenas a lenda não realizada a promessa não cumprida de continuidade do pai o padrasto de si mesmo para ser era preciso matar o pai mas que tanto remorso e angústia quanto a culpa o impede de fazer isso e o remete a lembrança paterna mesmo que doída como aquele chicote em sua pele como aquele cinturão pivô de todos os seus sofrimentos um escritor que ao se permitir se dizer em vários nomes assumir várias figuras de sujeito foge deste nome próprio que lhe foi dado pelo pai foge deste como nome próprio como nome estabelece o intervalo de sua ausência a distância de suas diferenças onde buscava a representação de si o encontro da produção de si da fabricação incessante de si mesmo o desespero do preenchimento do vazio dos nomes das vidas a descoberta dos nomes arruinados das vidas secas notas nota nota 1 Graciliano Ramos a infância 19 de 19ª edição Rio de Janeiro Record 1984 pájanos 34 e 35 nota 2 Referência ao texto de Michel Foucault O Não do Pai em Problematização do Sujeito Psicologia Psiquiatria Psicanálise Rio de Janeiro Florencio Universitário 1999 Ditos e Escritos 1 nota 3 Guiles Deleuze o que as crianças dizem em Crítica e Clínica, São Paulo, Editora 34, 1997, p. 73. Nota 4. Esta ideia da edipianização do sujeito no Ocidente moderno é desenvolvida em Guilherme Deleuze, Félix Guattari, El Antiédipo, Barcelona, Barral, 1974. Nota 5. Nota 6. Nota 7. Nota 8. Graciliano Ramos, Infância, 19ª edição, Rio de Janeiro, Record, 1984, p. 30. E José Lins do Rego, Doidinho, 13ª edição, Rio de Janeiro, Olímpio, 1975. Nota 9. Graciliano Ramos, Infância, 19ª edição, Rio de Janeiro, Record, 1984, p. 9. Nota 10. Nota 11. Nota 11. Nota 12. Nota 13. Nota 14. Graciliano Ramos, Infância, 19ª edição, Rio de Janeiro, Record, 1984, p. 14. Nota 15. Híbrida, p. 33 a 34. Nota 16. Esta ideia do falo como significante despótico encontra-se em Guilherme Deleuze, Félix Guattari, El Édipo, Barcelona, Barral, 1974, p. 275 a 276. Nota 17. Para a discussão da noção de sujeito e pensamento de Foucault, Ver, Michel Foucault, Histórias de Sexualidade I, A Vontade de Saber, Rio de Janeiro, Grau, 1982, Marcio Goodman, Objetivação e Subjetivação no último Foucault, Guilherme Castelo Branco e Luiz Baeta Neves, Organizadores, Michel Foucault, da Arqueologia, do Saber e Estética da Existência, Rio de Janeiro, Nau, Londrina, Cefil, 1998. E para a noção de sujeito em Deleuze, Ver, Guilherme Deleuze, Félix Guattari, El Sujeito e El Gote, em Guilherme Deleuze, Félix Guattari, El Antiédipo, Barcelona, Barral, 1974, p. 24 a 28. Nota 18. Ver, por exemplo, as concepções do sujeito presentes nos pensamentos de Kant, Hegel e Marx. Nota 19. Para as noções de sujeito e subjetivação, Ver, Foucault, Histórias da Sexualidade II, Uso dos Prazeres, Rio de Janeiro, Grau, 1984. Nota 20. Para as noções de plano de consistência, devires e linhas de fuga, Ver, Guilherme Deleuze, Félix Guattari, devire intenso, devire animal, devire imperceptível, em Guilherme Deleuze, Félix Guattari, Mil Platôs, São Paulo, Editora 34, 1997, volume 4, p. 11, 114. Nota 21. Graciliano Ramos, Infância, 19ª edição, Rio de Janeiro, Record, 1984, p. 26. Nota 22. Hibdem, p. 58. Nota 23. Hibdem, p. 53. E nota 24. Hibdem, p. 37. 20ª, vigente. 30 F lugar, 30 Ramos. 20, P. 41. 2,5 cm. Para oito, 2 mm.